Nós estamos há três dias com a obstrução nessa casa para dizer à população brasileira, deputado Afonso Forense, que coordena nesse ponto pelo Partido dos Trabalhadores, junto com o Rogério, esse debate aqui na casa e a nossa bancada, que esta emenda constitucional é uma enganação para a sociedade brasileira. Ela é de 2019, ela sequer ia ser votada. Mas, neste momento, depois do presidente da República ter feito um sequestro do direito que as pessoas estavam tendo durante a pandemia do ano passado, de terem o renda emergencial no valor inicialmente colocado pela bancada do PT de um salário mínimo e que o presidente queria colocar R$ 200, esta casa elevou para R$ 600. Diminuiu depois por uma medida provisória por parte do Bolsonaro, chegando até dezembro com R$ 300. Esse resultado foi muito importante para as pessoas que precisavam desse recurso. Foi importante nesse período onde tem refluxo da economia, para o comércio poder vender, para a indústria poder produzir e para manter, inclusive, os empregos. Mas, foi sequestrado da população brasileira esse direito. E desde janeiro, já são dois meses, janeiro as pessoas não receberam, fevereiro não receberam e a dificuldade aumentando para as pessoas. O desemprego, 14 milhões de desempregados. Os preços dos alimentos, 18% a cesta básica de alimentos, nesse período, carne, arroz, feijão. Sem falar daqui dos outros temas, dos combustíveis, do gás de cozinha, da gasolina, que teve aumento mais uma vez esta semana, por uma política nefasta, que vem desde o tempo em que o governo da presidenta Dilma foi afastado, desde o tempo em que o golpe foi aplicado nesse país, quando se vincula aos preços em nível internacional e rebate aqui internamente, aumentando, chegando agora a R$ 6,00 já em alguns lugares, o preço de um litro de gasolina, podendo chegar a R$ 7,00 a R$ 8,00 no próximo período. Neste momento, em que tem mais emprego, em que tem preços elevados, em que estamos no pior momento da Covid no Brasil, são 2.349 pessoas mortas nas últimas 24 horas. São famílias destruídas. Nós temos, no Brasil afora, situações onde os hospitais, os enfermeiros, os médicos, as pessoas que estão trabalhando na Covid para atender as pessoas, têm que decidir quem é que vai ser entubado e quem é que vai fazer na fila de espera ou que vai morrer. Eu lembro aqui da situação do hospital Muinhos de Vento de Porto Alegre, que comprou um contêiner, mas não para um espaço para alocar pessoas para começar a ser tratadas, porque os hospitais estão superlotados. Não. Comprou um contêiner para acumular corpos mortos da Covid. Neste momento no Brasil, quando nós deveríamos estar debatendo o apoio para termos mais vacinas, quando o governo federal, já em agosto do ano passado, poderia ter comprado 70 milhões de doses da Pfizer para fazer a vacinação no Brasil e o contrato não foi assinado. E nós estamos chegando, passando nessa rubrica elevadíssima de mortes exatamente por essa política genocida do governo. Neste momento em que nós precisaríamos ter apoio, como nós votamos aqui para as nossas pequenas empresas, no PRONAMP, recursos que agora vão começar a pagar, que precisam ser prorrogados e novos recursos têm que ser alocados, o presidente da República vem, usa a PEC 186, faz uma chantagem, vincula o ajuste fiscal em vez de colocar única, exclusivamente uma medida para o renda emergencial. E aqui eu preciso registrar que foi a nossa bancada do Partido dos Trabalhadores, que foram as bancadas de oposição, Rede, PCdoB, PDT, PSB, PSOL, que trabalharam intensivamente aqui para fazer obstrução e dizer que é um engodo, que é uma enganação e que nós queremos uma medida exclusivamente do renda emergencial e que não seja o valor de 44 bilhões, que vai atingir 175 reais, 200 reais, 250 reais para as famílias, no momento de tanta elevação de preços. Não, nós queremos ao menos 600 reais e é para todo o período da pandemia. 600 reais para todo o período da pandemia. Mas o governo preferiu enviar um projeto, como veio para o Senado, para tirar os mínimos constitucionais exigidos do ponto de vista da educação e da saúde das nossas escolas. apresentou, inclusive, a possibilidade de reduzir salário. Esses elementos já foram retirados do Senado. Mas o governo anunciou aqui que vai ter a reforma administrativa daqui a uns dias, que poderá repor de novo a destruição plena do serviço público, a impossibilidade de investimentos nas áreas sociais. Não, não é isso que nós precisamos. Nós precisamos de um apoio mais efetivo do renda emergencial que nós falamos. Nós precisamos de investimentos para que as nossas empresas, as micro e pequenas empresas, possam ter oportunidades e recursos, fazer como as nações do mundo fazem, colocando trilhões para desenvolver as suas atividades de fomento e desenvolvimento. Aqui, toda vez que tem um debate sobre o tema fiscal, o governo vem com a promessa de que faz a reforma, teto de gastos, reforma administrativa, reforma da previdência e três aspectos beneficiariam a população brasileira. Ia gerar emprego, a economia ia crescer e atrairia investimentos do exterior. Nenhum desses se confirmou e não vai se confirmar. Por isso é uma enganação. Nós estamos aqui para dizer que a única possibilidade de fazer com que tenham emprego, que tenham desenvolvimento, é manter as atividades dos serviços públicos e investimentos e não impor sobre os estados e municípios também um teto de gastos que está sendo tão nefasto para a economia brasileira. E junto com isso, nossas bancadas aqui conseguiram fazer uma pequena redução de danos. E é por isso que nós estamos votando contra. Por que a redução de danos aconteceu? Por que não? Por que queriam vincular, inclusive, os fundos? Fundo da criança, fundo do idoso, fundo do clima, do meio ambiente, das telecomunicações, do FUSTE, que poderiam servir para ajudar em temas tão importantes como o tema do desmatamento, o tema das queimadas, o tema dos venenos que estão sendo comprados e aí tem pressa para colocar arma e veneno para o povo brasileiro, para que através desses fundos que na Constituição de 88 foram garantidos exatamente para setores onde não tem tanto lobby, para que pudesse o ente público colocar recursos para diminuir os impactos nefastos para o idoso, para uma criança, para o meio ambiente, para a educação, para a saúde e tantas outras áreas. Nós conseguimos desvincular isso, graças às nossas emendas, graças ao debate. Nós conseguimos fazer com que as progressões e promoções não ficassem congeladas. E ontem, quando nós apresentamos essa proposta, esse destaque, todos vocês perceberam, a base do governo subiu aqui na tribuna, usou o microfone e disse esse projeto do governo Bolsonaro não presta. E os servidores públicos ajudaram a pressionar aqui. A nossa emenda não foi aprovada, porque o governo veio aqui, fez com que vários parlamentares mudassem os seus votos, porque senão nós teríamos tirado, em defesa da qualidade do serviço público, essa proposta. A emenda apresentada agora se deve graças a essa mobilização dos nossos partidos de oposição de esquerda. Se nós não tivéssemos feito durante três dias aqui a nossa obstrução, ficaria para a sociedade brasileira que o Bolsonaro vai ajudar as pessoas com 250 reais. Não. Ficou claro para a sociedade brasileira que o Bolsonaro vai colocar uma migalha para as pessoas e que a oposição apresentou aqui a projetos de 600 reais para todo o período da pandemia. Isso ficou muito evidente. Ficou muito evidente também que a questão das progressões e promoções, essa emenda só foi apresentada porque a oposição estava impondo uma condição de vitória para esse resultado. Por último, eu quero dizer, presidente, que a nossa luta aqui não vai ficar restrita apenas ao renda emergencial. Para concluir, deputado. Para concluir, presidente, em um minuto ainda vou concluir. Nós também queremos aqui trabalhar com muita força o debate da vacinação que precisa acontecer neste momento que nós estamos perdendo mais de 2 mil pessoas por dia. E terceiro, nós precisamos ter proteção ao mundo do trabalho. Nós precisamos ter recursos para as empresas para que o trabalhador possa permanecer na sua atividade e, junto com isso, a luta contra a carestia dos preços dos alimentos e também dos combustíveis que estão abusando totalmente da vida do povo trabalhador e deixando eles sem sua dignidade na sua vida, nas suas famílias, na sua comunidade. Portanto, não há essa enganação que é a PEC que destrói o serviço público e dá uma migalha para a população. Queremos R$ 100 até exigir toda a pandemia. Obrigado, presidente.